O ministro de Minas e Energia se reuniu com o ministro da Economia e entregou o pedido para iniciar os estudos de desestatização da Petrobras. O documento também abrange a Pressal Petróleo S.A., estatal que comercializa óleo e gás da camada Pressal. Aqui está o meu primeiro ato com o ministro de Minas e Energia. A solicitação formal para que se iniciem os estudos que visam o começo do processo de desestatização da PPSA e da Petrobras. Nós vamos dar sequência aos estudos para a PPSA e depois, então, o caso da Petrobras.